Nós estamos vivendo um momento de ouro no mercado de fundos imobiliários. O IFIX rompeu recentemente a sua máxima história. A última vez que vimos o mercado de fundos imobiliários nesse nível foi em 2020, na pandemia. Em janeiro de 2020, o IFIX estava nos 3.250 pontos, e agora rompe a barreira dos 3.380 pontos no movimento de valorização que já vem acontecendo desde o final de 2023. Será que nesse contexto de alto otimismo ainda existem boas oportunidades de compra? Eu me chamo Thiago Bozo, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFiz, e aqui é o Matheus, especialista de fundos imobiliários aqui no TioFiz. E não é surpresa pra ninguém que o mercado de fundos imobiliários é um mercado cíclico. Nós estamos observando nos últimos meses uma queda sistemática da Selic, que é a nossa taxa básica de uso. E isso obviamente tem impulsionado muito o mercado de fundos imobiliários. Para a sua sorte e para a felicidade de muitos, eu te afirmo, essa janela de oportunidade está apenas começando. Ainda dá tempo sim de aproveitar esse ciclo extremamente favorável, em especial para os fundos imobiliários de tijolo. Antes da gente entrar mais a fundo no tema, deixa eu te dar uma notícia boa. Nós do TioFiz, especialista em fundos imobiliários, vamos realizar 4 aulas online gratuitas para te mostrar como aproveitar esse novo ciclo imobiliário que está começando agora para você aumentar a sua renda passiva todos os meses investindo com segurança. Para você participar dessa série de aulas que se chama A Nova Era dos Fundos Imobiliários, é só você tocar no primeiro link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e fazer a sua inscrição. Se eu fosse você, eu pausava esse vídeo, fazia a minha inscrição e depois voltava aqui. Vai ser um conteúdo de muito valor. Nessas aulas, nós vamos inclusive investir em um fundo imobiliário na prática e te mostrar tudo isso. Se inscreve que você não vai se arrepender. Bom, se você já se inscreveu, vamos para o conteúdo. Com a queda da Selic, o custo do dinheiro diminui. Isso significa que as pessoas se sentem mais estimuladas a gastar, tomar empréstimos e, obviamente, se envolver em atividades imobiliárias, seja através do aluguel ou da construção. São nesses momentos de juros em queda e euforia que o mercado de fundos imobiliários se expande. No último ciclo que nós tivemos queda dos juros, o mercado cresceu muito e colocou uma grande valorização no bolso dos investidores que já estavam posicionados. Comparado com o movimento de valorização que nós tivemos no passado, é seguro dizer que a festa desse ciclo mal começou. O mercado de fundos imobiliários ainda está engatinhando e reagindo lentamente ao ciclo favorável de queda dos juros. Desde agosto de 2003, o Banco Central vem reduzindo consecutivamente a taxa Selic. Na última reunião do Copom, ela caiu para 11,25% ao ano, o que é ainda uma taxa elevada. Mas esse é apenas o começo de uma redução muito maior do que está planejada. A estimativa para a Selic do que ela vai fechar no final de 2024 é 9% e que continue caindo ao longo dos próximos anos. Ou seja, essa janela de oportunidade para os fundos imobiliários, em especial para os fundos de tijolo, ainda vai perdurar por alguns anos. Historicamente, só para vocês terem noção, existe uma tendência comprovada de bom desempenho dos fundos imobiliários em períodos de juros baixos. No bom português, sendo bem prático com vocês, quando a Selic cai, os fundos imobiliários são impulsionados, principalmente os fundos de tijolo, e eles sobem. E por que eu digo isso? Porque são nos fundos de tijolo que você vai encontrar as melhores oportunidades. Os fundos de tijolo, eles carregam os maiores potenciais de valorização ao longo prazo e são diretamente impulsionados pela queda da Selic, ao contrário dos fundos de papel que acabam sendo impactados negativamente. Então, é inteligente, nesses momentos de queda de juros, você aumentar a sua concentração em fundos de tijolo e focar em investimentos em fundos de papel apenas quando você vê boas oportunidades. O que nós te recomendamos fazer nesses momentos de euforia é ter calma e sempre manter a racionalidade na hora de tomar decisões. Você não precisa abandonar os fundos de papel, você só tem que remanejar as suas posições e buscar os fundos de papel que são sendo negociados com os maiores descontos. E na parte com mais potencial, que são os fundos de tijolo, você tem que aproveitar o ciclo positivo para diversificar ainda mais a sua carteira. Aqui no Tio Fiz, nós temos uma filosofia que defendemos e aplicamos nos nossos investimentos, que é a ideia da espinha do sal. Toda carteira de fundos imobiliários que se propõe a ser sólida e gerar uma renda passiva segura precisa se diversificar dentro dos cinco principais segmentos. Papel que nós já conversamos, lares corporativas, galpões logísticos, shoppings e renda urbana. A ideia dessa espinha do sal é que você tenha entre dois a três fundos de cada um desses segmentos. É isso que vai construir a base de sustentação e segurança da sua carteira. da exata mesma forma que a espinha do sal faz com o corpo humano. O que você precisa entender é que a janela de oportunidades para os fundos imobiliários está apenas se abrindo. Mas, obviamente, não é investindo em qualquer fundo e pagando qualquer preço que você vai ter resultados. Cada vez mais, você vai precisar de estratégia e conhecimento para identificar novas oportunidades e conquistar rentabilidades ainda melhores. Oportunidades não faltam, em especial nesses ciclos que são naturalmente favoráveis. Nós temos uma janela de valorização bem grande pela frente, mas você precisa, é claro, saber identificar e aproveitar essas oportunidades. Quem diz que os fundos imobiliários estão caros não sabe o que está falando. É óbvio que com a queda da Selic, o mercado já vem antecipando o movimento dos fundos imobiliários. Afinal, é assim que ele funciona. O mercado antecipa qualquer informação de conhecimento público e já embute nessas expectativas os preços dos seus ativos. É por isso que os fundos imobiliários estão se valorizando muito mesmo antes da queda da Selic. A projeção é que a Selic fecha o ano em 9%, mas ela ainda está em dois dígitos. Se o mercado esperasse para precificar essa queda da Selic, os fundos imobiliários provavelmente não estariam se valorizando. Então, se eles estão, é porque sim, o mercado já começou a antecipar essa valorização. Mas o mercado nunca faz a leitura completa. Ele não é perfeito e 100% eficiente. Muitos investidores estão com medo do mercado já ter precificado toda a curva de queda da Selic e da gente não ter mais valorização daqui pra frente. Mas eu vou te dar uma base histórica pra você perceber que a gente está só começando. De 2016 a 2019, nós vivemos um período muito semelhante de corte na taxa de juros, como eu te falei no começo do vídeo. Nessa janela, o mercado de fundos imobiliários se valorizou 140%. Se nós tomarmos essa história recente como base, não é nenhum absurdo concluir que o ciclo de valorização está apenas começando. Até porque ninguém sabe com 100% de certeza até onde vai a Selic. Nós temos as projeções do Banco Central pra 2024 e 2025. Mas e depois daí? A Selic vai continuar caindo? Se continuar, o mercado de fundos imobiliários vai continuar se valorizando? Então não caia nessa conversinha furada de que não existem mais oportunidades e que o mercado já está caro demais. Se você souber o que está fazendo, oportunidade é o que não falta. E no evento A Nova Era dos Fundos Imobiliários, você vai ter acesso a todas as ferramentas que precisa para fazer esse tipo de análise e identificar as melhores oportunidades do momento. Investindo, é claro, com segurança. Garanta sua vaga no evento clicando no primeiro link na descrição que está abaixo desse vídeo. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva pra você.